Olá astronautas, Rodrigo Soeiro, CEO da Monos falando. Hoje dia 24 de janeiro, Bitcoin um pouco mais de 33 mil dólares. E vamos aí às principais notícias do Monos News. Lembrando que todas elas estão disponíveis no aplicativo da Monos e você pode ficar informado por lá. Então a primeira notícia que a gente traz é que com essa queda de cripto muitos veem como uma oportunidade de entrada e El Salvador não é diferente. Acabou de fazer um aporte de 18 milhões de dólares em aquisição de bitcoins reforçando seu estoque deste ativo. Uma outra notícia bastante interessante é um report que saiu recentemente feito pela Crypto.com apontando que até o final de 2022 a quantidade de indivíduos portadores de Bitcoin será superior a 1 bilhão. E a última notícia, segundo o Google Trends, o termo NFT já está muito próximo de ultrapassar em nível de procura o termo Bitcoin. em alguns países já ultrapassou, dentre eles China, que proibiu criptomoedas recentemente. Legal? Então vem para a cripto, bora crescer junto. Valeu!